No último dia 7, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás publicou informação de que o juiz Tiago Castelhano da Vara de Fazendas Públicas da comarca de Jatai, ao julgar a ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público de Goiás contra o vereador Geovacy Pérez, eleito pelo PMDB, decidiu pela perda do mandato do parlamentar, assim como pela sua inegibilidade durante os próximos cinco anos. Do processo, aberto em 2012, consta que o vereador, na época presidente da Câmara, utilizou os procuradores do Legislativo para sua defesa pessoal em uma outra ação de improbidade administrativa em que ele havia sido citado como réu. Dr. Leonardo Amaral, que é procurador-geral da Câmara de Vereadores, nos conta o que ocorreu e esclarece que os procuradores alertaram o vereador sobre os problemas que ele poderia enfrentar caso insistisse em utilizar os serviços da Procuradoria da Câmara para esta questão de cunho pessoal. Acho que é importante a gente usar esse espaço aqui para deixar muito claro para a população a responsabilidade de cada um dos indivíduos que estão fazendo parte dessa história. Bom, como nós sabemos, o vereador Geovacy Pérez foi condenado agora por uma decisão do doutor Tiago Castelhano, perdeu o seu mandato e teve os seus direitos políticos suspensos por cinco anos. Em razão de quê? Em razão de ter utilizado alguns membros da Procuradoria da Câmara para fazer uma defesa pessoal em uma ação de improbidade. Então, como é que isso tudo aconteceu? Como é que iniciou? Todos os vereadores da legislatura de 2005 a 2008 estavam sofrendo uma ação por improbidade por ter supostamente recebido valores dos seus salários a maior, maior do que o devido. Então, no momento em que foi feita uma penhora online, penhora de dinheiro na conta corrente do presidente da época, o senhor Geovacy, ele solicitou a Procuradoria para que fizesse um requerimento de desbloqueio desses valores. E nós, sabedores de que isso não pode ser feito, que nós somos advogados, somos procuradores da Câmara, nós orientamos várias e inúmeras vezes verbalmente e vendo a resistência do mesmo, nós fizemos uma orientação por escrito, que está aqui, foi protocolada no ano de 2012, no sentido de alertar mais uma vez que aquilo não poderia ser praticado por procuradores. E, havendo ainda que estava resistente, nós fizemos uma portaria em que o presidente determinava, então, a atuação dos procuradores para fazer aquela defesa solicitada. Enfim, diante de todas essas solicitações, e mesmo diante do fato de termos alertar, deixado claro que aquilo não poderia ser feito, fizemos, cumprimos a ordem do presidente e protocolamos. E, ao se deparar com aquela defesa assinada por procuradores, o juiz da época já imediatamente mandou um ofício encaminhando para o Ministério Público, para que fosse averiguado o porquê, qual a razão de procuradores da Câmara e estar fazendo defesa em ação de interesse privado do vereador. Então, nós fomos, por meio de ofícios solicitados pela promotora, para justificar. E, naquele momento, então, nós respondemos, falando que tínhamos orientado para que não fosse feito por procurador, que cada vereador deveria contratar um advogado privado, mas que, em decorrência da resistência do presidente, foi feita uma portaria em que ficou determinado, então, que nós fizéssemos a defesa. Então, isso tudo tem documentado, foi protocolado. E, graças a isso, nós, procuradores, não estamos inseridos no polo passivo dessa ação de improbidade, porque o procurador, quando faz uma defesa em ação de improbidade, ele também é arrolado como réu. Então, nós poderíamos, hoje, também estar condenados e perder o nosso cargo em razão disso. Doutor Tiago Castelhano, juiz responsável pelo julgamento do caso, explica em que se baseou para chegar à sentença. Foi uma ação proposta pelo Ministério Público, no qual o Ministério Público alegou que ele, no exercício da presidência da Câmara de Vereadores, teria confundido a atividade pública com a atividade privada, na medida em que eles teriam se utilizado de dois procuradores da Câmara Municipal para fazer uma defesa pessoal. Nesse sentido, eu acolhi o pedido do Ministério Público por entender que houve, sim, um ato de improbidade administrativa e condenei ele nas sanções da lei de improbidade. Existia, na jurisprudência, uma dúvida muito grande se os procuradores municipais da Câmara poderiam atuar em casos envolvendo os vereadores, o prefeito, por exemplo. Existe no processo uma informação, um ofício encaminhado pelos procuradores informando ao, então, presidente da Câmara que esse tipo de ato poderia gerar improbidade administrativa. Quando a gente está diante dessa situação da atuação particular, durante muitos anos atrás até já se admitiu, mas hoje a jurisprudência ressalta justamente essa separação do que é interesse particular e do que é interesse público. Por isso que a sentença foi pela condenação. Geovacir Pérez foi condenado ainda a ressarcir os cofres públicos em R$ 860,00 e a pagar uma multa no valor de R$ 1.720,00. Ambos corrigidos desde o ajuizamento da ação em 2012. Além de improbidade, traz diversas sanções. Aquele valor que aparentemente parece pequeno, ele levou em consideração a quantidade de atos em que os procuradores da Câmara atuaram no processo. Eu me baseei com base na tabela de honorários da OAB daqui do Estado de Goiás. Como foram dois atos praticados pelos procuradores municipais em favor do agente público, cada ato de acordo com a tabela tem um valor aproximado de R$ 400,00. Apurou-se o ressarcimento dos cofres públicos em R$ 860,00. E a própria lei de improbidade também prevê uma outra punição com multa de até o dobro deste valor. Por isso que foi condenado a ressarcer R$ 860,00 e uma multa do valor o dobro desse R$ 860,00. O procurador-geral da Câmara esclarece que o vereador pode recorrer da sentença. Ele não perdeu o mandato dele ainda. Ele provavelmente vai contratar um advogado para que ingresse com recurso no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, procurando fazer com que a ideia de que essa sentença foi rigorosa a ponto de determinar ele a perder o mandato. E caso se consagre o vencedor, o processo é finalizado e ele continua como vereador. Doutor Tiago ainda comenta que em Jatay estão tramitando vários processos por improbidade administrativa, que envolvem servidores públicos de diversos níveis.